A gente vai tratar agora do segmento de redes neutras, de infraestrutura, infraestruturas inclusive de antenas, que é um mercado grande que está se desenvolvendo no Brasil já há muitos anos, há mais de 10 anos, e que agora começa a se aproximar do segmento de satélites. E a gente tem dois convidados que vão participar dessa mesa, o Aldo Clemente, que é diretor de desenvolvimento de negócio da IHS Towers, a IHS é uma das operadoras de torres, de antenas de celular no Brasil, e também é sócia da iSystems, uma empresa que em parceria com a TIM desenvolveu uma das redes neutras hoje que estão operando no Brasil, e a gente vai ter o Sérgio Chaves, que muitos de vocês já conhecem, diretor de negócio da Spassati. Então, para a gente dar sequência aqui às nossas apresentações, eu gostaria de convidar o Aldo Clemente para vir ao palco e fazer a sua apresentação. Aldo, peço uma salva de palmas para ele. Obrigado, meu caro. Espero não estar atrapalhando aqui a projeção. Aldo, por favor. Bom, pessoal, muito boa tarde. Para a IHS é uma oportunidade ímpar, mesmo porque nós não somos especialistas em satélite, na verdade, o uso do satélite é nas nossas soluções de infraestrutura, então para nós está sendo um momento muito especial, isso faz com que a gente tenha um aprendizado e consiga entender um pouquinho mais desse segmento, e poder ofertar coisas diferenciadas aí para os nossos clientes. A IHS é uma empresa muito nova, na verdade, tem um pouco mais de três anos aqui no Brasil, ela tem operação em outros locais, eu vou falar um pouquinho mais, mas ela é considerada a quinta colocada aí em relação ao ranking mundial, tendo a American Tower como a grande operadora aí, provedora de infraestrutura. A gente não usa mais o termo torreira, porque a gente não faz só torre, a gente é uma provedora de infraestrutura para compartilhamento, mesmo porque não só a torre, mas a gente provee também o sistema de energia, o sistema irradiante, as antenas, e a parte do backhaul também faz parte da nossa solução, seja com fibra, através da nossa empresa, que é I-System, seja através de microwave, enlace de rádio via terrestre, ou a satélite também, onde a gente tem algumas parcerias que eu vou identificar um pouquinho para frente aqui. A gente tem operação, na verdade, em 11 países, e tem uma característica muito forte, uma atuação forte na África. A gente pode ver ali, Nigéria, com quase 17 mil estruturas, e por atuar nesse mercado emergente, a gente consegue ter características fortes em atuação aqui no segmento, onde a gente também tem problemas muito sérios com relação à infraestrutura. Eu estou falando de favelas, na área de comunidades, a EHS é a única empresa que hoje tem projetos aqui no Brasil dedicados a esse segmento, a favelas, a gente já tem aí, já implementado aqui no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, estamos atuando também agora em São Gonçalo, e em demais regiões da Baixada Fluminense, onde todos sabem que não são áreas conflagradas, que existe muito problema para você implementar infraestrutura. E, obviamente, o satélite passa a ser uma importante solução também para que a gente consiga ter essa parte do backhaul estabelecida. Todos nós sabemos a dificuldade que tem em uma favela de você passar ali uma fibra, de você mesmo um elastirádio, então a gente já tem algumas análises, alguns estudos em projetos implementados com essa solução, e eles são plenamente viáveis. Não só por isso, também por atuar nesse segmento, a gente entendeu que o mercado do agro também é uma possibilidade muito importante para a gente implementar soluções de infraestrutura. Por quê? Assim como você tem, as comunidades têm uma dificuldade em você implementar essa infraestrutura, no campo, através dos pequenos produtores rurais que sozinhos não têm condições de implementar uma infraestrutura e pagar por essa implementação de projetos de infraestrutura associados, porque essa transformação digital tem um custo alto ainda no nosso país. A ideia é que a gente consiga, através de soluções mais baratas, mais econômicas, abranger um grande mercado. Esse mapa aqui caracteriza para a gente qual é a situação hoje de cobertura no Brasil. Através da nossa área de BI, esse colorido mostra onde estão as estações com as simulações de cobertura, e a parte mais escura mostra onde tem as principais safras no Brasil. A gente olhando isso pode ver que, claramente, você tem várias situações onde você tem safra que não tem cobertura nenhuma e você tem uma deficiência muito grande de conectividade. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é implementar cada vez mais soluções de baixo custo para esse cenário aqui do Brasil. Hoje, a gente tem algumas informações bem interessantes. 85% da população vive em apenas 1% do território nacional. E a gente sabe que tem mais de 4 milhões de pequenos produtores rurais que hoje têm uma dificuldade muito grande em pagar essa transformação digital. Aqui, simplesmente, alguns exemplos que a gente dá de soluções de baixo custo. Um é uma estação móvel, uma carreta, que a gente caracterizou como sendo mobiagro, onde nela vai estar embarcado, além de uma solução autônoma de energia, as placas solares e tudo mais, com baterias, você vai ter também, nesse caso aqui, você tem soluções do tipo Wi-Fi, onde você consegue conectar, colocar uma conectividade em raio de 1,5 km, 2 km, e também algumas situações proprietárias de algum cliente que a gente está trabalhando. Ela é muito utilizada em situações onde você tem terrenos arrendados, tipo plantio de cana de açúcar e os terrenos arrendados, e aí, obviamente, quem arrenda a terra não tem o interesse que a conectividade seja por 100% do tempo, simplesmente na situação em que ocorre o plantio e ocorre a extração da cana de açúcar. E o outro, o Rural Link, é um site que a gente desenvolveu em parceria com algumas operadoras, é um site que a gente caracteriza como baixo custo. Por quê? Porque ele tem uma implementação muito rápida, de 3 a 5 dias. Se a gente comparar uma situação tradicional, pode levar até 45 a 90 dias, porque tem toda a cura do concreto, e nesse caso a gente não usa concreto, é um sistema que a gente caracterizou e batizou como concreto-less, isso faz com que tenha uma vantagem muito grande. Você consegue embarcar toda a solução em um veículo, você leva três ou quatro estações, segue um roteiro específico, e vai implementando essas estações a partir de um conceito que a gente chama de concretilhares, que são estacas helicoidais que você crava no solo e faz o papel da fundação. Então, cria uma condição muito interessante para essa característica, essa solução. E todas elas, na verdade, usam o satélite, ou a banda satelital, como solução de backhaul. É por isso do nosso interesse, e querer entender muito esse movimento aqui, para a gente é muito importante. Na verdade, aqui caracteriza muito bem qual é o nosso papel da IHS como provedor de infraestrutura. A gente, nesse ecossistema completo, o que a gente faz é, através de um investimento, a gente entra com o CAPEX, financia todos os elementos associados a essa infraestrutura, que vai desde o core, passa também por um conceito do SIM card, passa pela parte da infraestrutura das torres e tudo mais, cria todo esse sistema, faz todo o investimento e transforma em OPEX para o provedor final. Uma das perguntas é assim, mas como é que um pequeno produtor rural vai conseguir pagar uma transformação digital? A gente faz isso através de SPs, acordo com SPs, com cooperativas, onde, através desses acordos, você consegue fazer com que esse SP, essa cooperativa, seja um agente que represente os pequenos produtores rurais, através de uma pequena taxa, e ele consegue pagar toda essa transformação digital. Esse é o nosso modelo. E vocês podem ver que um dos atributos que fazem parte de todo esse ecossistema é a banda satelital também. Então, a gente trabalha com situações ou elementos que nós mesmos provemos, que é a parte de infraestrutura, e parceiros tecnológicos nos fornecendo os outros elementos que fazem parte dessa rede privativa, no caso. Aqui é um exemplo de uma situação onde já está funcionando esse imobre agro, é aqui um plantio de canha de açúcar, e vocês podem ver que ela faz uma função muito importante que provê a conectividade durante o período da extração, e depois ela é levada para outro momento. Aí, através do próprio cliente, o cliente faz toda essa operação de logística. é muito similar a um veículo, a uma alocação de veículo, pelo qual ali o cliente vai fazer todo esse transporte, ele está alugando um veículo, e a gente costuma fazer uma analogia também da banda satelital sendo o tipo de combustível. Ele vai querer banda C, banda K, banda K, ou ele vai utilizar o que ele bem entender como combustível, ou seja, álcool, aditivado, gasolina, coisa do tipo. Então, esse é um exemplo claro aqui sobre a nossa solução. Agradeço demais pela oportunidade, e a gente está muito interessantes com esse projeto. Muito obrigado, Aldo. Eu acho que, talvez, se você ficar nessa poltrona aqui, não atrapalhe. Sérgio, cadê você? Sérgio Chaves, peço que venha aqui ao nosso palco de debates. Se atrapalhar a apresentação, Sérgio, aí a gente trabalha não? Então está bom. Bem, primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado, Rui, obrigado, Samuca. E o que a gente tem para contar é alguma coisa, nenhuma novidade do que vocês estão escutando até agora. Mas a gente queria fazer uma provocação um pouquinho com essa figura aí antes da apresentação. Eu não sei, não quero denunciar a idade de ninguém, mas lá para os anos 98, 99, 2000, foi uma época ouro das implementações da fibra óptica aqui no Brasil. Você tinha, vou falar o nome das falecidas, que hoje já quase nenhuma existe. Você tinha Ipsat, Metrorede e outras mais. Por aí vai. O que acontecia? Naquele primeiro momento, o que era importante é, eu quero chegar primeiro, fazer minha rede chegar primeiro para dar o serviço ao cliente. Onde uma realidade de dinheiro, de investimento para isso, era muito favorável. E aí cada um construía a sua galeria subterrânea, cada um ia fazendo a sua fibra óptica, chegar onde ele achava que teria que ser de acordo com o plano de negócio ali. Mais tarde, foram percebendo que era um custo alto. E que tenha redes paralelas sendo construídas. O Aldo conhece melhor do que eu isso, não é, Aldo? E o que aconteceu? Começaram a ver assim, vamos fazer um swapzinho. Ambas empresas que eram concorrentes, você me dá um pouquinho de fibra aqui, eu te dou um pouquinho de fibra ali, e vamos andando um pouquinho para ver que vai para frente. Bem, aí começaram a parte dos swaps. Depois, não, eu não tenho um backhaul que chegue de Rio-São Paulo, eu só tenho um único braço, preciso a redundância. Então, as fibras escuras, começaram a ser negociadas as fibras escuras. Bem, depois aqui é o que o Aldo acabou de apresentar. As torreiras chegaram, que não é uma torreira, não. É uma empresa de solução completa, como o Aldo colocou. Chegaram e compraram essa infraestrutura e foram fazer como uma empresa de operação neutra para a parte celular, mais que nada. E o que isso aconteceu? Foi percebido que, com esse movimento, só a torre não era importante, porque o cliente do Aldo queria um pouco mais além do que a própria torre. E essas torreiras viram um modelo de negócio diferenciado do que tinha até então. Então, começaram também a vender a infraestrutura, em casos específicos, até o Node-B, dependendo do que for, e a infraestrutura necessária, que teria até de conectividade, para entregar isso aí. Bem, eu não estou falando de satélite, mas a gente vai chegar lá. O que acontece? Esse modelo, como a gente replica para o satélite? Como é que isso pode acontecer? Bem, deixa eu ver como é que é isso aqui. Bem, começa a apresentação. O que nós, no meio satélite, temos feito ultimamente? A gente tem feito algo relativo à cooperação. Vou aqui dar um exemplo. A gente fez acordos com a Star One. A Star One conseguiu algo nosso, que ela necessitava para uma posição orbital, para um serviço que ela queria, e nós conseguimos uma capacidade de Star One para também aquilo que a gente queria. Então, existe meio de swap, ou vulgo troca direta do passado. Vamos trocar, você me dá um boi, eu te dou um galo, e assim vai. Existe esse modelo que já está sendo feito, é um modelo que tem de swap, de capacidade. E depois tem outro, existe um outro exemplo, que é o exemplo também, vou passar aqui, senão vou pular. Deixa eu voltar aqui. Bem, outro exemplo também, que é a parte de satélite, que você pode fazer uma construção conjunta com um outro operador para atender a um mercado específico, que de repente vai concorrer somente com o cliente final. Mas as inversões são conjuntas. Então, a gente percebe o quê? Que o modelo também do satélite tem um pouco mudado a forma de ser, do que eu vou planejar, fazer meus satélites, fazer toda a inversão, e ali vou correr atrás do cliente. Então, esse modelo também tem acontecido no meio satélite. Aqui eu vou pular um pouco essa parte da apresentação, só queria falar uma coisa importante, que a gente tem hoje cerca de dez satélites em seis posições orbitais, e dentre esses satélites, duas posições orbitais são de capacidade com parceiros nossos, que é a Star One e a IntelSat, que a gente fez um acordo há muito tempo atrás. Esse é o modelo que eu acabei de falar. Outra coisa, a gente tem infraestrutura a nível de toda a América e Europa. A gente tem parte de hub, de serviços, de vissates, todas elas presentes nas Américas e também na Europa. E, além disso mais, a gente está trabalhando sobre uma cadeia de produtos, que são os produtos do Wave. O que é isso? São produtos que estão destinados especificamente a dois segmentos. Um segmento que é de vídeo, que aí tem várias necessidades que tem, como o OTT, e um outro segmento, que é o segmento de dados, que tem backhaul, banda larga, teleeducação e medicina, tudo isso. Bem, mas o que compartilhar? Eu já dei uma ideia para vocês no começo. Bem, sobre o teleporto, o que a gente pode compartilhar com uma outra operadora de satélite? Tudo. A gente pode compartilhar as infraestruturas de antenas, a gente pode compartilhar as infraestruturas de operação e manutenção, atendimento nível 1, mãos remotas, você pode também compartilhar toda a parte de geração de energia, você pode compartilhar... Bem, tudo o que está dentro de um teleporto. Que exemplo a gente tem disso? A gente tem contratado com uma empresa que também trabalha com satélite esses serviços para dar em Peru e também no Chile e também na América do Norte. Então, isso já existe. O que mais que temos contratado? A gente recentemente fechou um contrato aqui no Brasil no qual um parceiro nosso contratou da gente toda a parte dessa de operação, espaço, operação e manutenção do teleporto e também antenas sobre isso. E, além disso, ele também contratou capacidade satelital. Nossa. E ele é um concorrente nosso na ponta final. O que a gente quer dizer com isso? Que esse mundo satélite também está tentando se adequar a essa parte de infraestrutura, de fibra e de tudo isso. Não é uma coisa tão fácil. A gente não tem operador neutro satelital, pelo menos não conheço, mas tem sim um momento de cooperação, um momento de fazer parte de coinversão e competição, como foi colocado aqui na palestra anterior, dessa parte satelital. Porque os números em si ficam complicados quando você vai sozinho. E, voltando aqui, uma coisa importante que está lá no início de tudo que eu coloquei é quem caminha sozinho pode chegar mais rápido. Mas aquele que caminha acompanhado com certeza vai mais longe. E é uma realidade. isso também na que a gente está comentando. Bem, outra coisa importante que a gente comentou. Nesse modelo de satélite que pode ser confeccionado por ambas as empresas que estão nesse momento de fazer esse investimento em conjunto, é você pode ser somente um payload, pode ser alguma coisa específica de um payload, ou pode ser realmente tudo relacionado ao satélite. pode ser lançamento, projeto, vamos lá, projeto, fabricação, lançamento, operação, tudo isso pode ser partilhado entre ambas as empresas. E a gente está no momento desse agora. Se você está querendo fazer alguma coisa relacionada a isso, procure a gente. A gente está nessa vibe, como dizem os mais novos, a gente está nisso, tentando justamente trabalhar em projetos assim. Bem mais, vou falar um pouquinho só, vou até pular algumas páginas para falar um pouquinho da nossa experiência com o backhaul. Nós temos mais de 3 mil estações de backhaul conectadas aos nossos satélites. Dessas 3 mil, mais de 3 mil estações de backhaul conectadas aos nossos satélites, cerca de 50%, 57% são 4G. 22% 3G e, pasmem, 21% 2G. Eu chamo a atenção de vocês para ir lá no site da Anatel e dar uma adinha das coberturas que tem no Brasil a nível de tecnologia das gerações. Você vai se assustar. Ainda tem muito 2G no Brasil. Muito 2G no Brasil. Mas vamos lá, sobre isso que eu vou falar. E a gente tem presença nessas localidades que estão aí. Da América Latina para baixo e alguma coisinha também nos Estados Unidos. Bem, falar um pouquinho sobre o backhaul celular, que ele comentou aqui, inclusive, nosso amigo. Na verdade, o backhaul celular via satélite é para interligar um ponto onde você tem uma central e que precisa chegar a um ponto rural ou remoto. não faz sentido você conectar a cidade com o backhaul satelital. E que alguma vantagem tem? Você tem uma flexibilidade e uma rapidez para você poder implementar esse serviço. E a simplificação também da operação. O que a gente consegue fornecer para a SAT? Conectividade via satélite, a criptografia e a aceleração do serviço da internet, que seja, o terminal e o SAT, a instalação, a manutenção e o suporte da MNO. Isso a gente consegue oferecer como mais rápido. Alguns cases que a gente queria colocar sobre que a gente tem feito esse serviço de backhaul. Por que a gente está trazendo um pouco de backhaul aqui? porque a gente acredita que umas operadoras neutras como o serviço da IHS, que não é uma operadora, mas também dá esse serviço também, ela necessita muito de um serviço de backhaul para poder chegar em alguns pontos que são complicados de chegar. E a gente traz alguns cases que a gente tem que foram de sucesso. Um é através da nossa empresa Axia, que agora é Spamart também, a gente instalou mais de 250 sites que foram conectados. 70, 175 já estão conectados, faltam mais alguns que devem ser conectados no final de 2023 para serviço 2G, 3G, 4G. O que mais? Uma outra coisa importante é sobre uma rede neutra de celular no México, a Altan. A Altan é uma empresa que teria uma ambição muito grande de chegar a 92% aproximadamente da população do México. No meio do caminho ela teve alguns probleminhas, mas foram resolvidos. Mas o que acontece? Hoje nós somos parceiros deles e cobrimos mais de mil sites backhaul celular com eles, juntamente com a SCFE. Então, quer dizer, a solução satélite é uma solução em que está evoluindo também para essa maneira de compartilhar e de colaborar e competir ao mesmo tempo. Sendo que uma das coisas que a gente vê como um crescimento e necessidade é o backhaul para atingir certos lugares, inclusive parceiros como a IHS e outros. Bem, eu queria ser rápido, era só isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Se junte aqui a nós, vamos abrir a rodada de perguntas agora, já colocando aqui à disposição da plateia. Mas eu queria, antes, começar uma provocação justamente em cima da complementariedade que essas duas indústrias têm, mas que não necessariamente têm feito esforços ainda para trabalhar em conjunto. a IHS já colocou alguma aproximação com o setor de satélites, mas assim, eu vejo vocês, por exemplo, do setor de satélites falando muito na prestação de serviços de operação de herbes, por exemplo. É uma linha de negócio que a Spassat desenvolveu já há algum tempo atrás. Mas vocês não trabalham em parceria com as empresas que têm infraestrutura de torres, que provavelmente já constroem nessa infraestrutura. Mesma coisa do lado de cá, quer dizer, empresas de infraestrutura de torres que precisam de backhaul, precisam de conectividade para oferecer isso para os seus clientes, que são as operadoras, e não necessariamente têm o satélite como opção primordial. Por que que isso acontece? É uma questão de a tecnologia ainda não entrega a velocidade que vocês precisam, é uma questão de custo, onde é que está o gargalo para essa aproximação? Posso começar? Estão me escutando, pessoal? Eu acho que isso mudou bastante, Samuca. Há três anos atrás, quando até começou a surgir a IHS e tudo mais, a gente tinha o megabit a 600 dólares, coisa do tipo. Hoje, já baixou bastante, e eu sempre tenho dito que o pequeno produtor rural, como a gente está vendo, ou também aqueles menos favorecidos e tudo mais, quando precisam de uma solução, a solução tem que ser um custo muito baixo, a um preço muito justo. E eu acho que no passado o que inviabilizava um pouco essa parceria mais efetiva era exatamente o custo. Foi comentado aqui sobre a gente ter ainda 2G, também era em função disso. Eu lembro, eu fiquei muitos anos na telefônica, me aposentei na telefônica, e um dos grandes problemas que a gente tinha para implementar o projeto era o custo, porque você tinha ali que ou fazer um enlace terrestre que passava por vários pontos de repetição e o custo era totalmente inviável, ou um custo da própria banda satelital, que era muito alto e inviabilizava qualquer tipo de projeto. Então, você conseguia fazer projetos porque era para atender métodos regulatórios, mas entrava só com o DG, porque você não tinha uma banda, uma capacidade, ou, senão, o custo ficava muito elevado. Eu acho que é isso, mas essa realidade está mudando. Agora, o negócio de operação de infraestrutura, Aldo, me corrija se eu estiver errado, é um negócio que requer escala, porque você aluga uma torre, aquilo, tudo bem, te dá uma receita, mas não sustenta o business de uma operação inteira. Tanto que as operadoras de torres são empresas que têm 200 mil sites, 300 mil sites no mundo, vocês estão aí nessa escala. Quando a gente fala de Brasil, viabiliza aí como uma coisa na casa dos milhares, 7 mil sites que vocês têm aqui. Mas, quando a gente está falando em aplicar a tecnologia de satélite, Sérgio, aqui é onde eu coloco você, vai ser necessário em um ou outro caso, não necessariamente em todos. Como é que você viabiliza esses poucos casos considerando toda a escala que uma operação dessa tem que ter? Na verdade, acho que está ligado. Alô. Na verdade, o que a gente tenta ser nessa modelo é ser parceiro. A gente conversa com a IHS, já tentamos alguns negócios e não deram certo, mas o que a gente tenta fazer justamente é parceria e para atender aquela quantidade específica. Vamos dar um exemplo do México. México tem, vão ser quase 2 mil pontos ao final do projeto, se tudo der certo, através da Espaçat e através da Axex, que são duas empresas do Grupo Sasset. O que a gente faz lá? No caso lá... Parceria com quem? Com a Altan e com a CFA. Então, quer dizer, na verdade, não foi uma parceria, foi uma licitação que foi ganha e do qual vários competidores estiveram, inclusive Starlink esteve presente também. Então, o que acontece? Isso que a gente tenta fazer é justamente isso, buscar uma alternativa em que a gente dê o serviço ponto a ponta em tuende da parte satelital, como o modelo que a gente tem, subsidia o CAPEX que é necessário para estar ali e, com isso, a gente consegue chegar a essa quantidade de pontos necessários e fazer essa parte. A vantagem que tem a Altan, porque, como a Altan é uma empresa neutra, ela pega essa infraestrutura e ela consegue, através dos seus parceiros de venda, eles venderem na mesma infraestrutura tudo isso que tem feito pela gente para cada ponto desse. Então, é uma questão de você conseguir definir dentro dos projetos aqueles que vão ter a necessidade da infraestrutura e conseguir dar aí a escala necessária para o satélite. Tem alguma pergunta da plateia já inscrita? Eu queria colocar mais uma provocação, Aldo, com relação à relação entre IHS, iSystems, que é uma empresa de fibra, e de que maneira que as tecnologias podem se complementar quando a gente está falando de torres, de sites, principalmente na questão de sites multisserviços, que acho que hoje também é uma tendência importante para as operadoras de infraestrutura de torres. Onde que entra a fibra? Onde que pode entrar o satélite? Como que fica essa relação entre vocês e a iSystems? Se existe uma prioridade na oferta de backhaul para o site de vocês? Enfim. Sim, existe sim, e para a gente é muito importante ter como empresa do grupo a iSystems. Nos grandes centros, e até por conta do 5G, é óbvio que a gente vai utilizar muito essa sinergia, seja em projetos de street level, onde você precisa ter uma capilaridade de fibra para chegar nesses pontos de imobiliário urbano, onde você vai chegar com fibra, entregar para o operador em um ponto de presença, seja a condição de você entregar um site já fibrado para a operadora no momento do compartilhamento, que isso faz uma diferença muito grande. Ou seja, se você tem a condição de entregar um site já fibrado para a operadora, você tem uma vantagem estratégica perante a sua concorrente. Agora, o Brasil é aquele cenário que a gente já viu, ele tem por volta de 28% ou 30% da sua área coberta, e tem ainda uma condição de mais ou menos, só naquela área que eu mostrei, onde você tem o plantio específico de algumas safras ali, você precisaria por volta de 13 mil estruturas, numa condição de topografia muito irregular, nem sempre você, obviamente, vai chegar com fibra, você chega com fibra até na sede da fazenda, mas toda a área da fazenda, você, por conta de precisar mecanizar ou ter automatização dos maquinários, você precisa cobertura, precisa conectividade também. E aí, eu entendo que é muito importante, ou seja, é fundamental que a gente tenha essa parceria com banda satelital para poder ofertar uma solução completa. Perfeito. Por gentileza? Giovanni, da Brasil Sátio, Sérgio Chaves, da Spamar? Quer dizer, eu estou até em dúvida que antes você era Spamar, agora é Spasat, quer dizer, é uma confusão... É Spamar, é Spamar. É Spamar, não é? Tá. Eu gostaria de saber, a gente, na época, eu estava na Força Aérea, a Spasat ainda, ela tem uma cobertura satelital em CA militar aqui na área do Brasil, porque, quando eu conversei com o pessoal, eles estavam para lançar um satélite com cobertura CA militar aqui na área do Brasil, inclusive propuseram uma prova de conceito com os militares. E outra coisa que você me atualizasse aqui também, infelizmente, eu estou aqui com uma divisão acionária da empresa, né? E ainda é 27% da Spasat é da El Telsat? Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, falando sobre, você falou sobre a parte militar. Na parte militar, a Spasat não cuida da parte militar diretamente. Existe uma empresa do grupo que se chama Isdesat. Essa empresa Isdesat que tem como acionista a Spasat e também o governo e outras empresas também, ela cuida dessa parte militar. Então, te responder isso assim de bate-pronto, talvez eu não sei, eu não sei, porque, realmente, é uma coisa específica de uma outra empresa, do que a gente não comercializa direto, essa empresa que comercializa direto. Sobre isso, não, a gente já mudou muito depois da El Telsat. Já El Telsat já saiu, já entrou outras empresas e agora o nosso maior acionista se chama Grupo Rede Elétrica. Ele que é o maior acionista nosso agora lá na Espanha. Então, essa negociação com a Isdesat não é através da Spamar? Não, normalmente, não é Spamar. Não há um canal para se falar com isso. A gente pode ajudar, abrir porta, fazer o que for, mas quem vende e quem negocia é a Isdesat. Mas a capacidade existe? A capacidade de cá, não sei, não sei. Ok, obrigado. Perfeito. Mais alguma pergunta da plateia? Não havendo, eu peço... Ah, tem mais uma aqui, o Clóvis, e mais uma ali no fundo. Peço só que direcione para um dos nossos debatedores, por favor. Boa tarde. Obrigado, Samuca. Eu sou o Clóvis Batista, sou presidente do Conselho da Spamar. em relação à pergunta que o nosso colega ali fez, nós vamos verificar com a Isdesat e amanhã eu vou estar no painel, vou trazer a resposta para vocês, a respeito da possibilidade da Isdesat oferecer solução em banda da Câmara Militar. Eu sei que a companhia está para lançar um novo satélite, Estado da Arte, para serviços de governo e segurança, e não vou falar com os colegas da Isdesat e amanhã trago uma resposta para vocês. Obrigado. Pronto, já ganhei uma resposta mais rápida do que estava pensando. Tem uma ali no fundo? Obrigado, Samuca, Caio Xavier. Serginho, não vou te botar na parede, mas já que se deixou o bala quicando, conta para a gente. Acho que todas as operadoras já começaram a conversar com a IHS, com a American Tower, etc. Você tem interesse em falar um pouquinho mais desses projetos que se disse que não deram certo? Como fazer dar certo? Não, acho que o Aldo foi claro aqui. É um problema de matemática. É um problema do que ele falou. Na época, o megabit custava tanto. Foi justamente nessa época que a gente conversou. O Aldo já respondeu para você. Era um preço mesmo de custo em relação ao que ele necessitava para poder dar o serviço completo ao seu cliente e do que a gente poderia oferecer naquele momento. por isso que agora, como ele disse, é um novo momento. O megabit já caiu. Então, é um novo momento de conversa que a gente está tendo com as torreiras. Ele não gosta que falem que é torreira, mas as torreiras. Eu pediria uma salva de palmas para os nossos dois debatedores, palestrantes aqui. Obrigado. Obrigado.